Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt e cá estamos nós aqui. Já gastei uma bala à toa, hein? Deixa eu matar esse cara antes que ele me mate, né? Então, estamos de volta aqui com o Max Payne, jogando pela primeira vez e dessa vez não ocorreu nenhum bug. Está desafinado, hein Max? Vamos lá para o tiroteio agora. É, olha lá, a galera está toda agitada. Vai vir alguém, será? Veio, levei um balaço, vai vir mais um? Ok, vai vir outro? Tem mais gente lá dentro, será? Não tem mais ninguém. Aqui eu acho que tem painkiller, hein? É, eu vi de longe painkiller. Vamos ver. Vamos ver. Tem mais gente. Será que vai rolar cutscene? Será que não? Eita, talasquira! E aí, quem vai entrar? Entrou ou morreu? Não sei se é uma boa ideia, mas vamos ver. Ai, está na escada. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ver se tem algo. Pelo jeito tem que subir a escada, né? É, aqui está trancado. E aqui? Quero ir embora. Tá, não existe. Tá, aquela porta é por onde eu vim. Vai sair alguém da onde? Tá, deixa eu pegar essa arma aqui, será que eu consigo? Eita, bugou tudo, cara. Bugou tudo. Vamos tentar a porta número 1. Ih, tem um cara de shot, cara. Sai e morre. Vamos lá. Decide, você vai vir atrás, vai ficar aí. Tomando um cafezinho. Tá, você não vai entrar, quer dizer, você não vai sair, então eu vou entrar. Opa, eu apertei e botou errado, calma aí. Ah, morri. Eu não sabia que tinha tanta gente ali dentro, cara. Nossa, bora. Para quem seria o anjo da morte? Morreu. Ai, ai, load demorado, hein? Eu estou falando load para não cortar, né? Agora sim, vamos lá. Gastar a bala com esse infeliz aqui. Já pegar aqui a munição. Cadê? Peguei. Aqui vai ter um humilhante. Dois, né? Ok. Eita, tacou a granada ainda, hein? Na outra vez não está caro. Morreu. O outro vai vir por essa porta, né? Morreu também. Beleza. Vou pegar aqui os penkiller, né? Antes que eu esqueça dos penkiller. Ai, ai. Tá, tem munição de Igran. Depois eu volto aqui, então. Ai, meu Deus. Ô, Max. Eita, tacaram uma granada, cara. Eu virei demais a câmera, mano. Entrei... Todo desesperado aqui. Deixa eu pegar a munição de Igran. Tá. E eu recebi notificação de algo. Deixa eu ver aqui. Ah, bateria. Tá. Agora o que eu uso aqui, cara? Tem esses caras... Na primeira porta aqui, né? Peraí, deixa eu beber um cafezinho. Tem que tomar um café, né? Pra amaciar a garganta. E vamos lá. Tá, aqui tá cheio de gente, né? Talvez dê certo. Não, não vai dar certo. Porque a porta abre pra dentro, né? Tá, tem uns mano doido ali na direita, né? Hum... Vamos lá. Ok. Gastei todo... Gastei o meu penkiller inteiro aqui, né? Os seis penkiller só subindo essa porcaria de escada. Agora fodeu porque eu não tenho penkiller nenhum, velho. Tá, não abre. Eu tô vendo se abre as coisas. Deixa eu carregar a água, né? Deixa eu ver... Hum... Tá. Eu não sei, cara. Max! Cadê? Será que tá aqui nessa porta? Não. Isso o deterá. Dê cobertura. E aí, vai sair alguém? Tá. Oh! Oh! Caralho, o cara tá com uma granadeira, é isso? Tá, ele se matou com a granadeira, pelo jeito. Calma, tô entrando devagar. Ninguém... Opa! Ninguém é o caralho, tinha um filho da mãe ali, cara, escondido. Arma nova, hein? Uma granadeira, só que eu tô no pó da rabiola ainda. Quer ver que eu vou me matar com essa porra? Deixa eu tirar essa arma da minha mão. Tô no lugar trancafiado. Caralho, maluco, você teve que entrar assim? Deixa eu só usar um, pelo menos um. Vamos tomar um banho na piscina aqui. Dar aquela relaxada. Posso soltar um cagão? Não, não posso porque não é jogo de terror, né? Vamos ver o que nos espera aqui. Um helicóptero. Era tarde demais para ela. Espera aí. Nada aqui. Vamos lá então, Max. Muito engraçado, Max. Não saberia dizer se era Mona ou sua irmã. O corpo estava deformado. O maldito pervertido havia realmente perdido o controle. Vela caída ali, me fez pensar sobre o corpo de outra mulher numa outra cama. Me fez pensar em um berço caído. Mas eu sei quem é essa moça. Mas não vou falar não. Tem gente que nunca jogou esse jogo. Beleza. Não dá para ver lá, dá lá fora. Nada aqui. E aqui? Ih, o telefone tocou. Deixa eu carregar aqui. Vamos ver. Bora. Max Payne? Quem está falando? Alfred Wooden, você tem companhia. Um helicóptero armado acaba de pousar nos arredores da mansão. Você precisa se apressar. Quanto mais ação, melhor. Não, Max. Quanto menos ação, melhor, cara. Ai, ai. Deixa eu já usar outro aqui. Vamos lá. Vence, Mognai. Tá, e aí. Você vai vir aqui? Eu não sei se ele vai vir aqui, cara. Pelo jeito, só tem um. Tá, ele fugiu. Aqui é aquele hall lá, ó. Que eu falei que eu não sabia se ele ia entrar aqui ou não. Ele estava aqui e ele entrou na porta ali, óbvio, né? É, não dá para mexer com isso. Vamos ver. Caralho, não conseguiu entrar na porta? Caralho. Pera. No desespero, né, cara? Vamos me matar aqui? O trio de pontinello estava acabado. Eu só preciso de um painkiller, né? Ah, o quadro que eu derrubei, eu acho. Ah, matei outro aqui. É. Vamos lá, né? Morrer. Do lado da porta, depressa. Ele está atrás de mim. Você precisa se apressar. Rápido, por favor. Eu podia ouvir pontinello ao telefone, implorando ajuda. Ele devia estar se despedindo. Pontinello era um frouxo. Assim que entrei na sala, ele se encolheu como uma ovelha diante dos meus olhos. Nossa, eu não tive nem chance, cara. Cara, eu não tive nem chance. Ah, é? Eu estou com outra arma, cara. Puta que pariu. Eu esqueci que eu estava com essa porra. Caralho, maluco. Eu esqueci que eu estava com essa arma de merda, velho. Tá, vamos de novo. Agora eu vou trocar de arma rápido o suficiente. Eu pensei que eu estava com a Shotgun, cara. Por isso que eu morri. Morri de burra ainda. E aí, vai entrar ou não? Nossa! Mas não deu nem tempo, cara. Meu Deus, o que está acontecendo? É só morte atrás de morte, cara. Não, mas aquela lá eu não tive tempo nem de atirar, cara. Eu apertei o botão e os caras já saíram metendo bala. Espera aí. Vamos lá, de novo. Beleza. Abre, caralho. Vamos lá. Tentar usar o mínimo possível de painkiller. Aqui é o da moça, tá? Vamos só ativar aqui. Beleza. Aí o telefone vai começar a tocar. Beleza. Aí vai ter um cara aqui. O que a gente faz assim, ó? Beleza. Morreu todo mundo, será? Agora morreu. Beleza. O que eu uso, cara? Tá, os caras já vão chegando metendo bala. Tá, pera. Os caras vão chegar já atirando, né? Eu posso usar a Igram. Ou se não... É que esse aqui é muito arriscado, né? Essa M79. Eu posso usar a Colt também. A Colt é forte. A M19, a Colt... A Shotgun não, cara. Seria muito lento. Vamos tentar... Vamos tentar com a Zyguan. Talvez eu consiga algo. Do lado da porta... Já vou ficar segurando aqui. Não, eu não contei nada. Beleza. O cara tá morto e eu tô fudido. Tá, os caras tá de Colt. Agora o bicho pega, né, mano? Não tem nada aqui. Sério. Será que se eu quebrar esses vasos aqui, eles me dão algo? Sei lá, né, cara? Tô aqui mesmo. O putinelo tá morto. Acho que ele não vai se importar, né? De eu quebrar uns vasinhos aqui. No Zelda tinha muito isso, né? Aquele de abrir a porta e foge. É. Tô observando aqui. Tô dando aquela outra olhada. Aqui vai ter gente, com certeza. Não se mova. Largue a arma. O jogo acabou, Max Payne. Eu sabia que quando estivesse em desvantagem, seria a hora de levar outra surra. A bruxa misteriosa era realmente barra pesada. Encrenca de salto alto, uma submetralhadora fumegante nas mãos e um exército de assassinos de aluguel. Que bela surpresa. Acertar dois coelhos com uma caja dada só. Cê dotado, chegaria até você. Senhor Payne, é hora de lhe mostrar os efeitos da minha poção mágica. Seja um bom menino. Eu deveria ter percebido que a dona sorte é, na verdade, uma piranha. E que eu estava sem grana para pagá-la. Cavalheiros, terminamos aqui. Levem-me para a Conde Steel. Ela havia acabado de me dar uma overdose de valquíria. Eu podia sentir o fogo verde consumindo meu cérebro. Eles se transformaram em vapor. Me apagaram. Em nenhum momento tive chance. A bruxa havia me pegado, da mesma forma que teria feito se tivesse colocado um recolver contra minha cabeça e puxado o gatilho. As sombras investiram contra mim. Rostos feridos, famintos por vingança. Eles conheciam meu ponto fraco e, então, se aproximaram para o abate. O piso se tornou um redemoinho de sangue verde. Acorde. Triais. Condenados. Ai, agora deu certo. O que estava dando de errado era... Era... Não estava dando som. Obviamente, o caminho é por ali. A porta aqui deve estar trancada. A gente está... Loucão de ácido agora. Vamos lá. Ai, lá vai a gente. O que é aí? Max? Max, é você? Vai, vai a gente com essa brisa de novo do Max. Não tem como interagir. Labirinto de novo, cara? Max? Onde está você? Max? Por favor! De novo na casa do Max, né? É. 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 Aqui vai estar fechado. Mas a gente tenta, né? Por favor, Max! Não! 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 Por favor! Ai, de novo aqui, cara! Ah, meu Deus! Não! Não! Por favor, meu Deus! Não! Aí vem a questão, aquela alucinação que o Max teve, será que era alucinação mesmo? Ou ele fez o que ele fez com a esposa? Porque assim, ele diz que não matou ela, né? Que quem matou foram os caras que invadiram a casa. Né? Os caras que queriam... Não sei o que eles queriam, né? Mas... Eu não lembro dessa parte no jogo. Max? Por favor! É que nem eu falei, né? Por mais que eu tenha visto o gameplay desse jogo... A carta estava me encarando. Por mais que eu tenha visto o gameplay desse jogo, não quer dizer que eu saiba o que tem que fazer. E... Ai, cara, agora eu tô na decisão. Será que eu continuo? Ou será que não? Vamos colocar o Max aqui assim, ó. Só pôr eu... Fazer uma thumb legal. Vamos ver. Obviamente eu tô sem arma, pelo que parece. Nossa! Que qualidade de merda, hein? Deixa eu ver aqui. Tô sem arma mesmo. O telefone tá tocando, a carta tá na mesa. Não vou atender nenhum dos dois. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas vamos continuar aqui, é o meu raciocínio. Aquela alucinação que teve do Max. A primeira alucinação. Foi real? Aquilo que ele fez? Será que foi ele que matou a esposa dele? Porque assim, eu já vi gameplay desse jogo, já. Mas eu não lembro o final. Saca? Mas eu já vi gameplay. Mas vamos entender aqui os pontos da minha jogatina aqui, né? Como eu disse, eu não lembro do final. Tô só supondo o que pode ser. Então, assim, a primeira alucinação, a gente não sabe exatamente se foi o Max que matou a esposa e o bebê deles, né? O filho deles, o filho dele, né? Em si, né? Porque, pelo que dá a entender, foram duas pessoas... Não duas, foi um grupo de pessoas, né? Acho que umas cinco, que foi no começo do jogo, não sei. No prólogo. Foram cinco pessoas. Vamos dizer que foram cinco pessoas que invadiram a casa, mataram a esposa dele e a criança. Aí vem a questão. Pelo que eu lembro da história, né? É que ela trabalhava num laboratório que fazia essa droga chamada V, que é uma droga que era produzida pelos militares para ajudar eles a terem mais força e coisa do tipo, né? É uma droga militar para atiçar a mente do ser humano para que ele fique... Não a mente, né? Mas a mente e o corpo para que ele fique mais esperto e para que fique mais forte e coisa do tipo e aguente mais tempo no campo de batalha, né? Ficar mais tempo acordado no campo de batalha. Pelo que eu lembro, eu acho que é isso. Se não for isso, me digam aí nos comentários, tá? Que eu tô errado. E essa droga começou a ser vendida, né? O pessoal, tipo, ela acabou sendo liberada para o público, né? Uma pessoa quis ganhar dinheiro com isso. Algumas pessoas ficaram viciadas e essas pessoas que invadiram a casa do Max meio que sabiam o que ela era desse laboratório. E eles mataram ela por quererem mais da droga, né? E ela não quis dar e eles acabaram matando. Pelo que eu lembro da história, é isso. Talvez eu esteja errado. Mas aí tem a alucinação do Max que demonstra que foi ele que matou a esposa porque a esposa nos diários dela ou nas conversas que ela tinha com ele, não sei, demonstraram que ela estava gostando de um cara lá no laboratório. E ele matou ela por, sei lá, como é que fala, ciúmes, talvez. Achou que ela estava atraindo ele, não sei. Mas aí vem a questão. Essa segunda alucinação é a mesma coisa. Deu a entender que o Max matou a esposa dele. Que é uma coisa que a gente não sabe. Até esse momento. Talvez, mais pra frente no jogo, mostre a verdadeira história. E a gente consegue ver que o governo está infiltrado nessa situação toda, né? Que o Puntinelo só fez o que fez porque mandaram ele fazer. O que será, né, cara? É que assim, eu não lembro 100% da história. Eu já vi gameplay desse jogo, mas eu não lembro. Então, assim, eu estou só supondo, deduzindo o que eu acho que é. Pelo que aconteceu até agora. E eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Se o que eu deduzir esteja errado, podem me falar aí nos comentários. Fique à vontade. Pode dar spoiler. Não me importo. Porque, como eu falei, eu já vi gameplay do jogo, né? Aquela questão da Mona, né? Que ele viu ela na cama, ela morta. Não vou falar, tá? Eu sei a verdade sobre aquilo ali, mas não vou falar. Talvez no futuro eu fale. Mas já dá a entender a minha opinião, né? Pra quem já viu esse jogo, sabe da história. Já deve entender a minha... O que eu sei daquele negócio lá, da cena que ele viu da mulher morta na cama. Além de lembrar da esposa dele. E pelo que ele diz, né? Não sei se é a Mona. Parece ela, mas não sei se é. Pode ser a irmã da Mona. Já que tá tudo desfigurado, não dá pra ter certeza. Mas eu já sei a resposta. Tá? E eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo a todos vocês que viram esse vídeo. Pra quem viu esse vídeo, muito obrigado. Pra quem não assistiu, obrigado também. Se você gostou do vídeo, dê seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist... O link da playlist de Max Payne vai estar na descrição. Caso vocês queiram ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também vai estar na descrição. Caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ah, ativa o sininho para receber notificações. Caso ocorra bug de notificação, o link das redes sociais estarão na descrição, beleza? E acho que é isso. Não tem mais o que falar. A não ser uma coisa que eu já ia esquecendo. Pra quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Pra quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Agora sim, não tem mais nada o que falar. Valeu, falou, fiquem bem e... Ficamos, desligo. Ficamos, desligo. Transcrição e Legendas Pedro Negri